Olha sim, bora, chegando mais um sucesso, aê! Estou feliz, no trem que segue para o interior Feliz, porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz, no trem que segue para o interior Feliz, porque comigo vai o meu amor O trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos, pra sempre, iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos, pra sempre, iremos viver E onde mais? Amando, beijando, assim nós viajaremos Estou feliz, no trem que segue para o interior Feliz, porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda vamos ter Estou feliz, no trem que segue para o interior Estou feliz, 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 feliz Feliz, porque comigo vai o meu amor E o trem só chega quando o dia amanhecer Que noite linda, que noite linda vamos ter Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos, pra sempre, iremos viver Amando, beijando, assim nós viajaremos E juntos, pra sempre, iremos viver O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar daquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, seu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida O teu par sou eu Alô, João Gaúcho! Aquele abraço, companheiro, é... O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembrar daquilo que me prometeu Eu não sou mais eu, seu par preferido Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida O teu par sou eu Esse é o povo dançador de Blumenau, Santa Catarina E arredores O gaúcho é de uma cidade vizinha aqui Vem bailar comigo, pois eu já não ligo Para mais ninguém Me tire a saudade de felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo, ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida, no baile da vida O teu par sou eu Eita! Tchau, lindo demais!